Estou aqui mais uma vez, mais um dia, né, conforme nós combinamos, para a nossa sessão de perguntas e respostas. E hoje eu trouxe uma pergunta aqui super importante, super interessante, que uma aluna me mandou. E eu achei super interessante trazer aqui e discutir isso aqui com vocês. Beleza? Bom dia! Sejam bem-vindos! Bia, Ju, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindas. Qual é a pergunta de hoje e até gostaria de discutir, de comentar, de resolver aqui com vocês? Uma aluna do YouTube, na verdade, colocou essa dúvida no canal. Débora, as provas vão ficar mais difíceis mesmo com tudo que está acontecendo, sem aula, com tudo que está passando. Algumas faculdades colocaram, já anunciaram, né, que a prova vai ser menos conteudista, como a Unicamp, por exemplo. Certo? Por que que eu vim falar aí sobre esse assunto aqui? Bem-vindos! Por que que eu vim falar sobre esse assunto, né? Se realmente a prova vai ficar mais difícil, se a prova não vai ficar e qual que é o critério? Aí a gente tem que fazer algumas análises que eu quero fazer aqui com vocês, hoje, pra vocês analisarem. Pera aí, vai ficar ou não vai? Depende muito do candidato, da dificuldade que você tem ou não. Nós vamos analisar duas coisas importantes, tá? A prova de uma forma geral e a prova da Avunesp, pra eu falar com vocês aqui, né, aí com relação às provas de medicina da Avunesp, que vocês vão prestar. Beleza? Então, olha só. O anúncio da Unicamp, por exemplo, foi que a prova vai ficar menos conteudista e mais interpretativa. Gente, então se ela vai ficar mais fácil ou mais difícil, vai depender muito do quê? Do que de como você lidar com a interpretação, com os textos, com a sua leitura, o seu tempo de resposta. É muito comum os alunos, quando fazem simulados, comentar que errou coisa boba. Ah, eu errei isso aqui, bobeira, só porque eu não prestei atenção, só porque eu não percebi isso. Ah, foi falta de atenção. Pra esse tipo de aluno, que ergue essas bobeiras com interpretação, com leitura, fazer uma prova que vai ficar mais interpretativa do que conteudista, significa que a prova vai ficar mais difícil. Ok? Então, cada caso é um caso. Ah, não. Eu sou um aluno que leio super bem, tenho um tempo de resposta bacana. Aí, a prova não é mais difícil pra você. Depende muito de cada caso. Mas, como o nosso foco, o nosso canal aqui, é focado nas provas de medicina da Avunesp, eu vou levantar aqui e responder pra vocês com relação à Avunesp, beleza? Comentei aqui da Unicamp, porque a dúvida dessa minha aluna, né, dessa candidata, não minha aluna, mas dessa candidata que assistiu o vídeo, era referente a essa citação aí da Unicamp. Beleza? Agora, com relação à Avunesp, gente, a orientação que eu dou pra vocês e pros meus alunos é não pisar no freio. Muito pelo contrário, acelerar os estudos. Por quê? Porque tem que acelerar e não pisar no freio. Por vários motivos. Primeiro, a prova, ela não vai dar esse passo atrás, ok? A Avunesp, ela não vai dar um passo atrás no grau de dificuldade das questões. Não vai, certo? Então, o que que se espera? Duas coisas dessas provas desse ano. A primeira possibilidade é da nota de corte dar uma reduzida. É uma possibilidade? É uma possibilidade. Depois eu falo com vocês se eu acredito que isso vai acontecer ou não. Mas uma das possibilidades é essa. A nota de corte dá uma reduzida. Por quê? Os alunos não estão estudando como geralmente estudam, estão tendo mais dificuldade com o estudo em IAD. Pode ser isso? Pode acontecer. E a nota dá uma reduzida, porque a prova vai ter aí um nível de dificuldade e elas não vão conseguir alcançar. Isso é uma possibilidade. Qual que é a outra possibilidade? Os alunos se adaptaram, tiveram acesso a coisas mais específicas, estudaram de forma mais orientada, mais direcionada e ter um rendimento maior. Existem as duas possibilidades. Em que que eu apostaria se eu fosse uma candidata à medicina? Eu apostaria na possibilidade dos alunos estarem estudando de forma mais focada. Por quê? Porque se for verdade, eu vou estar concorrendo de igual para igual. E se eu não tiver certa, se por acaso eu estiver equivocada com relação a essa minha análise, eu vou sair na frente dos meus concorrentes. Ok? Então, essa ideia de que as provas vão ficar um pouco mais tranquilas, vão ter menos concorrência, vai diminuir o valor de corte. Gente, não caia nessa armadilha. Estude para você concorrer de igual para igual com alunos que estão estudando muito, que estão direcionados, que estão focados, cada vez mais focados. Então, mesmo os alunos que faziam cursinhos presenciais que não tinham, vamos pensar aqui no nosso caso, tá? Alunos que faziam cursinhos presenciais que tinham foco amplo e que agora estão fazendo EAD com foco exclusivo nos vestibulares da Santa Casa, estão fazendo até estudantes de forma focada no Einstein, na Unifesp, na FAMERP, na FAMEMA. Eles estão tendo muito mais acesso. Então, eles são concorrentes mais fortes. Faz sentido? Eles estão estudando mais. Estão tendo mais acesso às informações, de forma mais orientada. Alguns alunos estão sendo prejudicados com isso? Sim, sim, certo? Mas a gente tem que pensar que a gente vai ter que sempre se comparar, sempre estudar pensando ali em quem está em cima, em quem está fazendo o máximo e não quem está fazendo o mínimo. Tudo bem? Deu para entender isso? Então, com relação a essa ideia de Ah, a prova vai ser mais interpretativa. Isso é bom ou ruim? Depende. Qual é o seu tempo de resposta? Certo? Quanto tempo você demora para ler, interpretar um enunciado e começar a responder? Se você demora muito, gente, isso até é uma coisa extremamente importante. Eu vou pegar, deixo aqui e dar uma dica para vocês de extremo valor, tá? É muito comum quando vocês estão fazendo exercícios, principalmente simulados. Eu falo isso porque muitos alunos me falam isso. Eles erram algumas questões e colocam o seguinte. Não errei bobeira, né? Errar bobeira é uma frase, gente, muito comum. Eu ouvi dos alunos. Ah, não, errei besteira. Ah, errei por falta de atenção. Ah, eu errei porque eu não vi isso. Ah, não, foi só por falta de atenção. Gente, isso é muito grave. Isso é muito grave. Por quê? Porque quando você erra bobeira, falta de atenção, leitura, você dá pouca importância. Então, geralmente os alunos se importam, se preocupam com aqueles erros graves. Não, eu tenho que estudar matrizes, eu tenho que estudar polinômio, números complexos, equilíbrio, eu tenho que estudar campo. Então, quando ele acha que é um problema grave, que é um conteúdo importante, que é difícil, quando é essa visão, ele geralmente fica ali horas, estuda, faz exercício. Quando o aluno, ele erra por falta de atenção, ele acha que isso não é um problema e que ele vai resolver no dia da prova. Ou então, ah, era só a interpretação, ah, eu gastei mais tempo do que devia. Então, parece não ser tão importante. E é muito importante. Você precisa se preparar para o dia da sua prova. E se você errar um monte de coisa boba no dia da sua prova, tchau, né? Não vai ser esse ano, esse ano que vem vai se preparar de novo. Então, você precisa detectar quais são essas coisas bobas que você erra e resolvê-las. Certo? Consertar. Uma das coisas bobas que é muito comum os alunos falarem para mim que errou. Ah, não, eu não percebi, eu não preciso prestar atenção nessa palavra. Então, na leitura do enunciado, passam algumas coisas despercebidas, o aluno não conseguiu pegar, não interpretou. Isso é extremamente importante. Então, você precisa treinar muito bem a sua leitura para fazer uma leitura rápida. Só que quando eu falo rápida, gente, cuidado. Porque só ler muito rápido não resolve, ok? Você precisa ler rápido, de uma forma eficiente, para que você consiga fazer sua leitura uma única vez. Então, quando eu falo isso, tem aluno que acha isso um absurdo. Não, mas eu vou ler uma vez só e se eu precisar voltar. Você precisa ter consciência do seguinte. Toda vez que você volta no enunciado, toda vez que você volta para fazer uma nova leitura, as chances de você estar deixando de resolver uma outra questão, enorme. Enorme. Então, você precisa ter velocidade na leitura, sim, mas você precisa ter uma interpretação muito boa. muito boa para você conseguir, em uma única leitura, em uma leitura rápida, conseguir resolver a questão, certo? Sem precisar voltar. Se você precisar ficar retomando a leitura, gente, não dá. Pensa no tempo que você tem para resolver cada questão. É impossível. Pensa na questão da FAMERP, por exemplo, na Santa Casa, que são provas que têm mais contexto para você entender. Pensa na UNESP, por exemplo. Se você voltar duas vezes para ler a questão, perdeu a questão ou outras questões. Porque, às vezes, acontece quando voltar duas vezes, não conseguir resolver, ele perde aquela e mais uma que ele gastou o tempo naquela resolvendo. É possível, Débora, melhorar isso? Com certeza é, certo? É por isso que eu bato na mesma tecla, né, todas as vezes que eu falo de questões aqui, que é importante você estudar por questões e saber o grau de dificuldade. Então, eu tenho que pegar aqui várias questões de níveis 2 e aprender a estudar, resolver por ela. Então, eu tenho que aprender, exercitar, resolver aquele tipo de questão, porque quando chegar na prova, é aquele tipo que vai estar ali. E você conseguir resolver isso rápido. Porque não basta conseguir resolver a questão. Você tem que conseguir resolver rápido. Então, treinar o seu tempo de resposta, sua leitura, onde é que estão as coisas importantes, quais são as palavras-chave da resolução. Gente, tudo isso é treino e é possível treinar. Ok? Aí, os alunos me perguntam, é possível treinar ainda com o tempo que nós temos? Com certeza é possível. Só que você precisa treinar. Beleza? Alguma dúvida? Então, ó, fica a dica aí. Essa ideia de que vai reduzir concorrência, que a prova vai ficar mais fácil, esquece isso. É ilusão. Ok? Então, não vai ficar fácil para quem tem cotas, não vai ficar fácil para quem não tem cotas. Igual tem uns que falam, ah, mas aumentar umas cotas, vai ficar mais fácil? Não, porque quem tem cotas, geralmente, são os alunos de escola pública que não estão tendo aula suficiente. Então, não vai ajudar muita coisa. Para quem não tem cotas, vai ficar mais fácil? Também não vai, porque vai ter mais gente se preparando, a concorrência também vai aumentar menos número de vagas. Então, essa ideia de que vai diminuir concorrência, que vai diminuir nota de corte, que vai ficar um pouco mais tranquilo, que vai ser menos conteudista, sai dessa, gente. Esquece. Isso não procede. Eu posso falar isso com relação às provas da VUNESP. Isso não procede. Ok? Vocês precisam estudar pensando na nota máxima. Certo? Eu sempre falo o seguinte. Tem um que fala, eu tenho que estudar, ninguém estuda para ser o primeiro. Eu estudaria para ser a primeira. Porque, com certeza, se eu não for a primeira, eu vou estar ali, próximo dos aprovados, pelo menos. Então, é importante você estudar, sem pensar nessa possibilidade de redução de dificuldade, de concorrência. Porque não vai acontecer. Beleza? Não vai acontecer. As vagas estão aí. Quem tem cotas, a concorrência vai aumentar. Vai estar, a prova vai estar difícil. Você vai ter que estudar para conseguir entrar. Para quem não tem, exatamente, a mesma coisa. Então, não se iluda com a possibilidade de menos concorrência. Porque não vai acontecer. Ok? Na verdade, eu até acredito. Agora, isso é uma opinião muito pessoal. Eu acredito que a concorrência, ela vai aumentar. Porque quem está se preparando, quem está levando a sério, quem está fazendo, quem está aí no pique para passar, está fazendo muito mais agora. Está fazendo muito mais agora. Então, é importante vocês pensarem nisso. Beleza? Vamos ver aqui. Se tiver dúvida, a gente vai deixando aí. Vamos lá. Eu quero o Einstein, mas ele tem poucas provas antigas pela VUNES. Sim, pouquíssimas. Como me preparo bem para ele? Pega outras provas de níveis 3. Einstein, você vai conseguir se preparar bem com questões da ABC. Só tem uma prova também, não tem muita coisa, né? Mas a ABC, a Unifesp, a Unifesp, ela ajuda você a se preparar para o Einstein as questões dissertativas. Beleza? Por quê? Porque a questão dissertativa da Unifesp, ela tem muito conteúdo semelhante aí com o Einstein. Vai te ajudar. Objetivas, tem poucas coisas mesmo aí, porque são poucas provas. Então, você teria que estudar. Faça o máximo possível das provas. Então, eu tenho que perguntar o seguinte para mim. Eu posso pegar a FAMERP, o Néstor da Casa, para estudar para o Einstein? Gente, se você comparar a prova objetiva do Einstein com a Unesp, você vai perceber que as questões são muito, mas muito diferentes. Então, o conteúdo, ele é semelhante. Ah, mas cai elétrica em uma e cai elétrica na outra. É verdade, cai. Só que no Einstein cai de um jeito, no Unesp cai de outro. Então, é importante você pesar isso. Beleza? Então, para você que vai se preparar para o Einstein, para as provas dissertativas que valem muito, tem um peso gigante, um valor enorme para o Einstein. Então, assim, valorize muito a sua prova dissertativa do Einstein. Muito. Treine pela Unifesp. É uma ótima referência para você treinar. Tá? E as objetivas, aí teria que ser as provas anteriores. ABC tem o mesmo nível, é bem bacana. Tem uma faculdade que tem umas questões muito legais, apesar de ser nível 2. Jundiaí, Fascismo e Fameca. Não sei se vocês conhecem ou não, mas são faculdades que tem questões super bacanas, que dá para treinar. Aí, para o Einstein, dá para treinar para ABC. São níveis bacanas para vocês verem aí. Beleza? Conhece? Fascismo e Fameca e Jundiaí? São provas bacanas para vocês treinarem objetivas. Tá? Questões objetivas. Então, são faculdades que você pega as questões objetivas para treinar para o Einstein. E quando você for treinar a dissertativa, pega a Unifesp, pega a FAMERP. Só que a FAMERP ainda é mais conteudista que a Einstein com relação às dissertativas, tá? Mas dá para você ter uma ideia bacana. Beleza? Tudo bem, gente? Ficou clara a ideia de que não vai reduzir a concorrência para vocês? Ano passado eu fiz FAMEMA. Foi a primeira vez que eu prestei. Legal. A prova da FAMEMA, ano passado, teve uma mudança, Rodrigo. Você pegou o ano do início dessa mudança. Na minha vida. 25 nas objetivas. Seu canal está me ajudando bastante. Legal. Obrigada. É muito bom ter esses feedbacks de vocês, viu, gente? Tá ajudando? Tá bacana? Olha, sugere. Assim, eu tento, né? Faço o possível para responder todas as dúvidas. Gravar vídeo com as perguntas de vocês. Rodrigo, muito legal. FAMEMA, ela começou essa alteração ano passado. Inclusive, ano passado, a nota de corte da FAMEMA deu uma queda, né? Se não me engano, teve alunos que foram aprovados com 35 novas objetivas. Que não é o normal. O normal é o aluno conseguir essa aprovação com 37, 38. A FAMEMA é uma prova que o aluno tem que amaritar. Por quê? Ela é nível 1. Ela tem um conteúdo muito básico, muito raiz. Então, se você tiver conteúdo básico de todas as matérias, muito consolidado para você, você geralmente consegue fazer FAMEMA tranquilamente. No ano passado, a FAMEMA começou uma transição. Então, ela não é um nível 2. Ela também não é um 100% nível 1 como era. Ela teve um salto aí, uma evolução bacana na prova. Então, você pegou o ano aí dessa mudança. Talvez seja, pois, se estranhou um pouco também. Certo? Essa mudança continua esse ano? Sim. Espere essa... Continua essa alteração. A prova não vai ser tão básica como era dois anos atrás. Beleza? Não se espera isso esse ano. Mas, você vai ter que aumentar muito o seu número de acertos, né? A FAMEMA tem duas características importantes. Você tem que acertar em torno de 37 nas objetivas, que não é difícil. Tem que treinar alguns macetes específicos de tempo, relógio. Mas, é possível. É super possível. Certa prova da FAMEMA é uma prova simples. E você tem que ir muito bem nas provas dissertativas. Também pesa muito na FAMEMA. Química e Biologia. Você lembra qual foi sua nota no ano passado, nas duas? Resolva as provas aí o mais objetiva possível. A FAMEMA tem esse... Gente, tem uma característica, né? O que a FAMEMA faz? Ela entrega as duas provas pra vocês ao mesmo tempo. E vocês se viram com o relógio. Então, você tem que estar muito organizado, muito treinado pra fazer essa prova. Certa? Você não pode chegar lá do nada pra fazer. Você tem que ter estudado pra ela. Porque eles te entregam a prova objetiva, a dissertativa e a redação. Você se vira, né? Se você não souber administrar por onde começar, quanto tempo. Se você não souber lidar com isso, aí você tente a se perder. E na FAMEMA, um dos grandes inimigos que nós temos é o relógio. Certo? Como é uma prova mais simples, joga-se muito com o tempo de resposta ou com o rápido. Um dos critérios pra selecionar alunos na FAMEMA é a agilidade de raciocínio. Lógico. Certo? É um dos critérios. Então, o seu tempo de resposta, ele conta muito aí pra conseguir passar na FAMEMA. Então, fica a dica. Quem quer fazer FAMEMA, tem que treinar tempo de resposta, leitura, atenção. Quanto tempo você demora pra cada questão. Isso é extremamente importante pra vocês. Beleza? Eu fechei a redação, fui muito bem nas tentativas, mas fiz só 30 nas objetivas. Ó, mas João, faltou pouco. Faz esse ano. O negócio é treinar, gente. Sempre, olha só, é evolução. Eu não sei se você tá treinando esse ano ou não, mas olha, você tá treinando? Desde o final do ano passado que você não entrou. Você tá treinando pra essa prova? É treino? Muito treino. Então, se você acertou 30 nas objetivas, esse ano você tem total chance. Você vai treinar tempo de resposta e dar esse salto aí junto com a prova. Não esquece disso, gente. Pelo amor de Deus. Quem acertou 30, esse ano tem que conseguir entrar. Achei muito estranho um monte de papel perdidaço. Então, olha só. É, Rodrigo, agora eu entendi o que você falou. Realmente, você se perde porque eles entregam tudo de uma vez. Então, isso são informações que você precisa saber antes de você fazer a sua prova. Então, pera aí. Pois, vamos entregar tudo. Então, o que eu vou fazer primeiro? Quanto eu vou gastar pra fazer? Quem que eu vou resolver primeiro? Como eu vou previsar? Existe método. Existe aí um jeito de você conseguir otimizar a sua prova. Isso é tudo que você treina. Tudo isso é conhecimento. Você precisa ter antes, previamente. Porque tem prova que eles entregam só a dissertativa, depois só a objetiva junto com a redação. Então, eles organizam mais ou menos pra você. Só que o critério da família não é esse. O critério da família não é justamente avaliar isso em você. Por isso que eles entregam tudo. E aí, você tem que se virar e realmente deixa a pessoa perdida mesmo. Deixa mesmo. Como gerenciar melhor o tempo nas questões? Resolvendo provas antigas? Resolver provas antigas ajuda bastante. Certo? Porque vai te dar uma noção aí bacana do que você, dessa banca, da linguagem. Ajuda. Ajuda bastante. Só que o que vai te ajudar de verdade a gerenciar é simulado. Você precisa simular. Ligar cronômetro e ver quando você consegue resolver o que você acertou, o que você errou, por que acertou, por que errou. Isso depois, né? Mas é simulado. Simular o mais real possível. Então, eu vou pegar aqui um simulado que foi preparado, direcionado para o meu objetivo. Vou fazer esse simulado aqui com o cronômetro. Deu tempo? Desliga o cronômetro. Gente, seja honesto com você. O que você acertou? O que você errou? Ah, eu fechei o cronômetro aqui e deixei 10 questões sem fazer. Opa! Por que deixou 10 questões sem fazer? Geralmente, os alunos que falam para mim que não terminam a prova, é porque eles se perdem com relação às macetes de conta, de interpretação, não pegou palavra âncora, que às vezes a questão é enorme, mas tem uma palavrinha ali que pá, é o suficiente para que você responda a questão e vai embora, certo? É tempo médio, né? Tem questões que eu vou levar mais tempo, tem questões que eu vou levar menos tempo, tem alunos que quer cronometrar por questões. Eu não faria isso. Eu faria um simulado inteiro e usaria o cronômetro, porque é média, né? Tem questões que eu gasto muito mais, tem questões que eu gasto muito menos e é normal. É assim que é pensada a prova de vocês. Então, quando vai ser elaborada a prova, não é elaborada questões para cada questão você resolver em 3 minutos, não. É pensada para você conseguir resolver naquele período, naquele tempo. Só que tem questões que você vai gastar 5, 6, tem questões que vai gastar 1, tem questões que lendo as respostas é pronto, é suficiente. Uma dica para vocês, ó, dica de ouro. Prova objetiva, sempre lê as alternativas. Leu a pergunta, olha para as alternativas. Porque, gente, principalmente provas objetivas, como a FAMEMA, por exemplo. Às vezes você mata a pergunta ali, certo? Fica atento a isso. São macetes aí de resolução, tá? Eu também fui muito... Ah, também foi a minha primeira vez. Sim, a primeira vez fazendo a prova, você não conhecia, é normal que fique perdido. Porque a minha cidade não é comum com a FAMEMA, meus professores nem... Gente, é impressionante, né? Tem tantas faculdades boas aí e geralmente não se fala. Tem tantas coisas boas, gente. Tem... Eu não sei se vocês conhecem, é que para vocês, para quem já está nessa pegada de vestibular, acho que nem vale, mas tem a parte de seriado, tem tanta faculdade, tem várias opções, né? E FAMEMA é nível 1, é uma escola pública nível 1, super possível. É só treinar do jeito certo. Então, Rodrigo, esse ano você está treinando? Está fazendo aí a parte certinha? Está estudando, fazendo... Gente, responde aqui para mim. Vocês estão fazendo simulado? Fazem simulado? Não, aqui em BH o pessoal só fala neném. É, é... Bertolini eu acho que é o forte em BH, não é? João, acho que é. Ó, uma das vantagens, né? O EAD, ele te proporciona isso. Eu tenho alunos, já tive, né? Alunos da Bahia. Tem alunos de qualquer lugar. Por quê? Essas são as vantagens que tem aí online, né? Você consegue achar, né? Fazer a aula com quem realmente você precisa fazer. Então, eu tive uma aluna que passou na FAMEMA que era da Bahia. Assim, lá nem se fala, nem pensa sem FAMEMA, né? E a gente estudava. Ela veio fazer o vestibular aqui na minha cidade, inclusive. Viajou lá para vir fazer a prova aqui na minha cidade para conseguir fazer FAMEMA. É isso, João. Geralmente BH foca muito neles. Que é muito ENEM, né? São Paulo é muito focado em FUVEST, UNICAMP e ENEM. Minas é muito aí ENEM. Acho que a maioria, né? É muito ENEM. Mas tem outras opções. E aí depende muito da característica e do objetivo de cada um. Muito legal. Ó, gente. Importantíssimo. Faça simulado. Se depare com a sua dificuldade e corrija. Então, tem aluno que tem que negócio. Ah, eu fico, mas eu não quero corrigir. Eu não gosto de corrigir. Gente, encare a sua dificuldade. É super necessário isso. Beleza? Faça o pré lá. Tem um simulado da FUVEST, um da UNICAMP e o resto do ENEM. Então, João, eu vou te falar uma coisa. É importante que você faça simulados da FUNESP para você conseguir a aprovação no Einstein. Certo? FUVEST não parece com Einstein. UNICAMP não parece com Einstein. Nem menos ainda. Então, são provas muito distintas. Além de ser provas distintas, o critério de correção do Einstein é extremamente específico. Extremamente específico. Beleza? Então, é importantíssimo que você faça simulados aí com essa banca. Porque pode correr o risco de chegar na prova, você olhar para a prova, você lembrar de todo o conteúdo que está ali, mas não conseguir responder a prova. Não conseguir primeiro, não conseguir fazer a prova dissertativa como deveria. E depois, fazer a prova e não atingir a nota máxima porque você responder de uma forma que seria para a FUVEST ou seria para a UNESP. Então, extremamente importante você fazer simulados aí, VUNESP. Foca nisso, tá? Para passar no Einstein com bolsa, tem que passar no máximo até o terceiro chamado. Então, o Einstein, ele vê muito a parte socioeconômica também para conseguir dar a bolsa, tá? Então, é a classificação, é socioeconômico, tem uma série de coisas que eles avaliam. Se você vai tentar pedir bolsa no Einstein, uma coisa que é extremamente importante que você saiba, é que você tem que fazer a inscrição e já solicitar. Porque aí tem um monte de documentação que você precisa mandar para eles, né? Antes, porque se eles forem te conceder a bolsa, tem que estar tudo em ordem quando você passar, tá? Então, é uma dúvida que muitos alunos têm. Ah, eu presto vestibular, passo primeiro, depois eu peço a bolsa. Não. Quando você faz a inscrição, você já solicita, aí vão te pedir um monte de documentação, você vai enviar. Porque se forem conceder a bolsa para você, aí já está tudo organizado, já foi tudo entregue, beleza? É socioeconômica. No Einstein, a bolsa é socioeconômica. É lógico, tem que ser aprovado, né? Mas aprovado, eles avaliam a socioeconômica. Quantas bolsas, né? É muito relativo, tá? Porque eles fazem uma conta aí de investimento, de números de pagantes, e eles pegam a quantidade desse valor e dão de bolsa. Então, é muito relativo. Mas, falam, né? Pelo edital, pelo que a gente escuta, é aproximadamente 20% das vagas. Mas eu acho que não chega a ser 20 vagas, não. Fica em torno aí, sei lá, de 10, 15, depende muito aí do ano, beleza? Bem burocrático, bem burocrático, né? Bem burocrático. Mas, alguém vai ter que ganhar essa bolsa, certo? Eu paro do princípio o seguinte. Igual, tem alguém que fala, ah, eu não vou prestar esse vestibular porque é muito difícil. Gente, tem quantas vagas? Se tiver uma, alguém vai ter que entrar. Por que não você? Né? Ah, eu não vou fazer, ah, assim, que o vestibular é muito difícil. Ué, são 100 vagas. 100 pessoas vão ter que entrar. Por que não eu? Ah, a Unifesp é muito concorrida. Quantas vagas tem? A quantidade de pessoas que estão ali vão ter que entrar. Por que não você? Então, você tem que acreditar no seu potencial. É claro? É fácil? Não. Você tá disposto? Vai pagar o preço? Vai estudar? Vai fazer a sua parte? Se você vai fazer a sua parte, faça bem feito e confia. Beleza? Então, é super importante que você queira fazer também. Se você estiver disposto a fazer a sua parte, não, eu vou estudar, né, vou fazer o que eu preciso fazer e tem que fazer. Então, esse negócio, não, isso não é pra mim, é muito difícil, ah, a BC é muito difícil, ah, é a Santa Casa. Gente, não existe vestibular difícil. O que existe é o vestibular pelo qual você não se preparou, né? Igual pegar o caso do Rodrigo aqui agora, tá, Rodrigo? Olha a famima no passado. A prova da famima estava difícil? Não. A prova da famima é uma prova relativamente simples, mas ele não estava preparado. Entende? Então, não existe vestibular difícil. Existe vestibular que você não se preparou. Se você se preparou, ele é possível, ok? Quem é que vai passar? Quem se preparou melhor, ok? Pensa no vestibular como uma maratona. Pensa nisso. Olha só. Eu corria, né? Na época da pandemia eu corria. Mas depois disso eu vou voltar a correr, né? Pensa o seguinte. Se eu começar a correr hoje, gente, eu não vou correr uma maratona de uma vez. É treino. É todo dia mais um pouco, todo dia mais um pouco. Vai chegar o momento que eu consigo correr uma maratona. Vestibular é a mesma coisa. Você não vai começar a estudar hoje, fazer a prova amanhã e vai ser aprovado. É um percurso que você tem que percorrer. E nesse percurso você tem que ir melhorando, tem que ir evoluindo. E às vezes evoluir machuca, às vezes não evoluir dói. Às vezes, né? É dolorido. Evoluir, crescer dói, gente. Crescer dói. E é importante você fazer esse passo a passo. É uma evolução. É uma maratona. E se você não percorrer a maratona, você vai chegar lá e você não vai ser aprovado mesmo. Ok? Então você precisa se preparar. E como que eu me preparo? Eu vou me preparar para uma maratona. Qual a melhor forma de me preparar para uma maratona? Exercitando todo dia. Então, correndo, fazendo alongamento. Tem uma série de coisas, né? E para o vestibular, como que você se prepara? Como que eu me preparo para essa maratona de vestibular? Estudando todos os dias. Só que é só estudando? Eu até falei isso no vídeo ontem, né? Exatamente. Exatamente, Rodrigo. É só estudando? Não. É o emocional. É você conseguir controlar a sua ansiedade. Então, é uma maratona. É uma preparação mesmo. É tempo de resposta, leitura. Matemática não é só número. Química não é só reações. Física não é só. Entende? É uma preparação. Então, quanto mais objetivo, quanto mais direcionado você estiver estudando, muito melhor e muito mais viável, com certeza, o seu resultado. Então, pensa o seguinte. Tem X vagas, alguém vai ter que passar e por que não eu? É isso mesmo, Paola. Conhece essa Paola, hein, gente? A evolução é gradativa. Exatamente. Ela é gradativa. E você consegue medir essa evolução dentro do vestibular. Como você mede? Com os seus simulados. Certo? Então, você faz simulado, vê o que você errou, faz o próximo simulado. Você vai começar a perceber que o que você errou no simulado anterior, você não vai errar nesse. Porque você não vai errar se você fizer aquilo que nós comentamos ontem, lembra? Se você parou, abriu as questões, entendeu o que errou, por que errou e consertou. Se você for fazer no simulado e só for colocar certinho e X, gente, não vai evoluir nunca. Você precisa se deparar com a sua dificuldade, encarar a sua dificuldade e arrumar. Arrumar, certo? E melhorar, ok? E às vezes isso não é fácil, mas é necessário. Tudo bem? Ficou aí a resposta hoje? Foi muito bacana essa conversa com vocês hoje aqui, gente. Mas o mais importante e a mensagem que eu quero deixar aqui no final pra vocês é pra que vocês não criem essa ideia, essa ilusão, essa expectativa de que vai ser mais tranquilo esse ano. Porque quando você cria essa expectativa, você dá uma diminuída no gás, né? Você vai pegando mais leve. Não faça isso com você. Não se prejudique. Não perca um ano da sua vida, ok? Faça o seu melhor todos os dias. Não pensa no dia da prova. Pensa no hoje. Dê o seu melhor hoje. Amanhã, dê o seu melhor hoje. Você só tem hoje. Então, dê o seu melhor todos os dias, ok? E não se iluda com a ideia de que vai reduzir, porque não vai. Beleza? Você tem aí uma quantidade de vagas, tem seu objetivo definido. Então, vamos em busca dele. Beleza? Tudo bem por hoje? Olha só, tô gostando de ver. Tô recebendo aí mais dúvidas. Muito bacana receber as dúvidas de vocês. Então, vocês podem mandar no direct, podem deixar aqui nos comentários. Se tiver dúvida, quiser que eu fale alguma coisa específica, é só mandar que esse momento aqui de manhã é justamente pra gente ter esse bate-papo, trocar ideia, se orientar e estudar da melhor maneira possível. Beleza? Gente, um ótimo e abençoado dia pra vocês. Mas, estudem bastante, né? Se tiver de recesso ainda, até amanhã, né? Último dia de Fez, último dia de Julho. Se tiver de recesso, já começa a pensar em como você vai se programar. Tem que refazer o cronograma, se reorganizar, porque o segundo semestre é muito mais puxado, muito mais exigente que o primeiro. Inclusive, um dos dias, um dos temas aqui da nossa live da manhã vai ser sobre cronograma, viu, gente? É extremamente importante a gente organizar esse cronograma. Beleza? Estude bastante, descansa, aproveite o dia e até amanhã, se Deus quiser. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.